Eu Quero Te Adorar 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 Pai, com minhas forças vou lutar, em teus braços me aconchegar Sou teu filho e não vou desistir Pai, faz em mim o teu querer, tua face eu quero ver Sou pequeno, mas vou crer e vencer Pai, com minhas forças vou lutar, em teus braços me aconchegar Sou teu filho e não vou desistir Pai, faz em mim o teu querer, tua face eu quero ver Sou pequeno, mas vou crer e vencer Meu coração tem sede em ti senhor Meu coração tem vontade de te abraçar Mas algo me prende a cada instante E eu fico sem forças pra lutar Não te preocupes estou contigo ó filho Estou ao teu lado e não vou te abandonar A liberdade chega hoje para ti Filho, vou te ajudar Estou contigo, nunca te deixarei sozinho Sou o teu caminho, sou o teu destino Se estás com sede, o água da vida Eu sou Jesus Cristo, o teu melhor amigo Meu coração tem vontade de te abraçar Meu coração tem sede de ti senhor Meu coração tem vontade de te abraçar Mas algo me prende a cada instante Eu fico sem forças pra lutar Não te preocupes Não te preocupes estou contigo ó filho Estou ao teu lado e não vou te abandonar A liberdade chega hoje para ti Filho, vou te ajudar Estou contigo, nunca te deixarei sozinho Sou o teu caminho, sou o teu caminho Sou o teu caminho, sou o teu destino Sou o teu caminho, sou o teu destino Se estás com sede, sou o água da vida Eu sou Jesus Cristo, o teu melhor amigo Estou contigo, nunca te deixarei sozinho Sou o teu caminho, sou o teu destino Se estás com sede, sou o teu caminho Se estás com sede, sou o água da vida Eu sou Jesus Cristo, o teu melhor amigo Eu sou Jesus Cristo, o teu melhor amigo Fui criticado, o teu caminho Eu fui criticado, eu fui zombado Tentaram me parar, mas eu prossegui Fui criticado, eu fui zombado Tentaram me parar, mas eu prossegui Pois Jesus que estendeu sua mão Me tirou de lá da escravidão Me livrou da vida de pecado E me purificou Pois Jesus que estendeu sua mão Me deu nova vida então Agora posso dizer, agora posso dizer Eu fui zombado Eu fui zombado Tentaram me parar, mas eu prossegui Foi Jesus que estendeu sua mão Foi Jesus que estendeu sua mão Me tirou de lá da escravidão Agora posso dizer, agora posso dizer Agora posso dizer, sou zombado Foi Jesus que estendeu sua mão Me deu nova vida de pecado Me deu nova vida então Agora posso dizer, sou um livre Cana se aperta de ti Carta e banal Mi grande amora Carta e banal A令ama Carta e banal 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 Amigo, quero lhe dizer, Jesus Cristo mudou o meu viver Hoje venho te falar, Jesus Cristo quer mudar a tua vida Ele está a te chamar, levante sua cabeça e venha como estás Lembre-se lá do Calvário, quando Ele se entregou em seu lugar Dando sua própria vida, para nos salvar Amigo, venha para Cristo Ele te chama, como estás? O amanhã não nos pertence mais Venha hoje antes que seja tarde demais Amigo, venha para Cristo Ele te chama, como estás? O amanhã não nos pertence mais Venha hoje antes que seja tarde demais Lembre-se lá do Calvário, quando Ele se entregou em seu lugar Dando sua própria vida, para nos salvar Amigo, venha para Cristo Ele te chama, como estás? O amanhã não nos pertence mais O amanhã não nos pertence mais Venha hoje antes que seja tarde demais Amigo, venha para Cristo Ele te chama, como estás? O amanhã não nos pertence mais Venha hoje antes que seja tarde demais 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 Já estou me dizendo aqui Venha hoje antes que seja tarde No meu local ou não na noite O amanhã não nos pertence mais A ele e a honra, a ele e a glória A ele o domínio e toda adoração A ele e a honra, a ele e a glória A ele o domínio e toda adoração Uma lágrima que cai nos teus olhos Molha o rosto, mostra a tua dor Em momentos de tripulações, ore ao Senhor E ele irá te responder, irá te responder Se derrame diante dele Coloque a tua vida nas mãos do Senhor Mesmo que a tempestade vinha forte Lembra que o Senhor contigo está Entrega teu caminho a ele Confia nele E tudo ele fará Deixa a lágrima rolar nos teus olhos E ela se transformará em vitória Quando tudo colocares nas mãos do Senhor A ele toda honra, toda glória e louvor A ele e a honra, a ele e a glória A ele o domínio e toda adoração A ele e a honra, a ele e a honra A ele e a honra, a ele e a glória A ele o domínio e toda adoração Deixa a lágrima rolar nos teus olhos E ela se transformará em vitória Quando tudo colocares nas mãos do Senhor Dar a ele e a honra, toda glória e louvor Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele consola Só então há de ver Que o Senhor tem o poder Quando tudo deixares no altar A ele e a honra, a ele e a glória A ele e o domínio e toda adoração A ele e a honra, a ele e a glória A ele e o domínio e toda adoração Toda adoração A ele e a honra, a ele e a honra, a ele e a glória A ele e a honra, a ele e a glória A ele e a honra, a ele e a honra, a ele e a glória Há tempos que parecem impossíveis O que está acontecendo com essa geração Até a fé está diminuindo Há muitos perdendo a razão Mas Deus está olhando lá de cima Esperando o momento do ar Esperando o momento do arrebatamento Se preparar Se preparar Está chegando o dia Igreja se desperta Levanta Levanta Canta Adora Jesus está voltando Se preparar Não perca mais seu tempo O dia é hoje Levanta Ora Canta Adora Jesus está voltando Jesus está voltando Catástrofes estão acontecendo É a palavra de Deus que está se cumprindo Há muitos com o mar vim dar nos olhos Achando isso é normal e vivem iludidos Incrível como muitos correm para o abismo Se afastando de Deus sem nenhum motivo Se prepara, está chegando o dia Igreja se desperta, levanta, ora, canta, adora Jesus está voltando Se prepara, não perca mais seu tempo O dia é hoje, levanta, ora, canta, adora Desperta, Jesus está voltando Desperta, Jesus está voltando Passei tanto tempo procurando você Mas não te encontrei Sempre ali pensando em alguém Foi aí que adormeci E sonhei que a felicidade estava ali Perto de mim Foi você que estava lá Com esse jeito de me olhar Veio me falar Te amo Acordei muito feliz Em saber que existe alguém Que me ama tanto assim Sim, eu sei Deus trouxe você pra mim Você é a mais bela flor Do meu jardim Passei tanto tempo procurando você Mas não te encontrei Sempre ali pensando em alguém Sempre ali pensando em alguém Foi aí que adormeci E sonhei que a felicidade estava ali Perto de mim Foi você que estava lá Com esse jeito de me olhar Veio me falar Veio me falar Te amo Acordei muito feliz É saber que existe alguém Que me ama tanto assim Que me ama tanto assim Você é a mais bela flor Do meu jardim Que me ama tanto assim Você é um, meu jardim De mim E a mais bela Ou eu sei Eu posso pedir Porque eu sei Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar E eu tenho Você é um, eu sou Eu vou te mostrar 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 Se inscreva no canal Hoje eu vim aqui pra gente conversar E mostrar que tudo não vai bem É preciso consertar algumas coisas Ter uma mudança radical em sua vida Mas você não tem coragem Coragem pra desabafar Não busca mais a minha presença Desse jeito nunca vai subir Até quando? Até quando? Você vai viver nessa indiferença? Até quando? Até quando? Não há mais tempo Volte para o seu lugar Música Hoje eu vim aqui pra gente conversar Vim mostrar que tudo não vai bem É preciso consertar algumas coisas Ter uma mudança radical em sua vida Mas você não tem coragem Coragem pra desabafar Coragem pra desabafar Não busca mais a minha presença Desse jeito nunca vai subir Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Você vai viver nessa indiferença? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Não há mais tempo Não há mais tempo Volte para o seu lugar Não há mais tempo Não há mais tempo Não há mais tempo Volte para o seu lugar Não há mais tempo Volte para o seu lugar E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal